olá meninas olá meninas mais um vídeo aqui no limites do SBA é nóis e hoje motoboy de luxo parte 2 eu tenho um Peugeot GTI existe o 308 GTI adianta ter uma BMW não voa não tio mas fica parado com o estilo meu cara é vermelho é não Tranquilo aí motoqueiro, você é motoqueiro, você não é motobãe, você é motoqueiro. Vai ficar olhando pra trás, olha pra frente, é nóis. Hoje é dia da maldade. Hoje é dia da maldade. Olha que soltorinho gostoso, ficou todo molhadinho com esse soltorinho. Ai que filha da puta esse tio limo. Tudo na, tudo ninho, tudo não. Já é o décimo acidente que eu ouço falar hoje. Eita povo burro da porra, não sabe dirigir, não sabe fazer porra nenhuma. Gostado os pipocos? Eu adorei. Eu adorei, eu adorei. Vamos piscar dela, piscar dela, piscar, piscar, piscar dela. Ô idiota, nesse ladinho é o tombeira. Porta de trás meio aberta, aí ó, cara do Peugeot, top pra caralho, meu irmão. Tá lá também, eu tô até, assim, não é meu flul. Juhu. Essa diferença é uma moto pequena e uma moto grande Você faz os 2.60 muito mais rápido Louco pra caralho Eu não estou um idiota do lado do outro Louco pra caralho Louco pra caralho A CIDADE NO BRASIL